Você vai ver na edição de hoje uma viagem arriscada. Balão voa de São Paulo ao nordeste de Minas Gerais e se despedaça em terra. Parte cai em uma pastagem seca e a outra dentro do rio Jequitionha. Foram mais de mil quilômetros num trajeto sem rumo, oferecendo riscos às redes de transmissão de energia. E para quem está em voo, nem se fala, hein? Um absurdo! Escola é invadida e cerca de 500 alunos são prejudicados com furto de equipamentos eletrônicos. Bombeiros militares resgatam um condutor que não percebeu a placa de obras e caiu em um buraco de 6 metros de profundidade. Quer saber onde isso aconteceu? Eu te conto agora na edição do MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.